Olá, nobres colegas, estamos iniciando mais um módulo do nosso curso de Moodle Avançado e esse módulo vai ser dedicado a trabalhar o uso do mapa de notas do Moodle. Eu tentei reduzir ao máximo o conteúdo, mas realmente para que vocês tenham um mínimo do entendimento de como trabalhar essa ferramenta de maneira funcional, eu preciso realmente passar uma certa quantidade de conteúdo. Mas espero que seja proveitoso para todos vocês e assim, eu separei basicamente em duas partes. Então primeiramente eu vou apresentar para vocês como configurar as notas nas atividades, senão eu não vou falar de todas por causa do tempo, então eu escolhi o fórum, a atividade de questionário e a atividade de tarefa. Eu vou apresentar para vocês como configurar as notas nessas três atividades, que é onde começa o planejamento para o uso de notas. E na segunda parte do conteúdo, eu vou montar uma série de vídeos tutoriais ensinando como configurar o livro de notas, como a gente pode criar categorias, que no fundo são as unidades dos nossos cursos, como é que a gente pode calcular a média que o Moodle vai fornecer isso automaticamente, e também como a gente pode criar itens de nota que não estão no Moodle, dentro da nossa programação original. Tá ok? Então vai ficar um pouco longo, peço desculpa de antemão, mas é um conteúdo necessário para que haja um entendimento satisfatório desse conteúdo, beleza? Então me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu! Tchau!